Má bobo carigheto me djo erbo fica a naripô Pancá tch Discoral, tch, 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 marital Claro uma vez num arousgo e na 24 de julho onde há medida do ouro, não há progressão untilory e seguramente se encontrará mais droga e na 24 de julho onde há medida do ouro que se encontra nas copyrights E não faz isso Portanto aqui é uma discriminação é uma intimidação é, de facto provocar as pessoas provocar as pessoas por causa da corda pé Por causa da corda pé A polícia é racista de facto Não há que esconder isso. Eu acho que o rap incomoda lá, mas mesmo assim o rap ainda, por enquanto, vai servindo como resposta, como atitude da gente da segunda geração, era só a discriminação. O rap poderia incomodar muito mais se, de facto, as empresas discográficas tivessem interesse em o desenvolver. Não ando com ninguém, não tenho gangue por trás. Eu sou eu, Fred, e sou mesmo este rapaz enquanto eu ando em qualquer lugar. A cena é assim que não vou torturar. Eu sou o que sou e serei sempre o que sou. Nada me mudou e nada irá mudar enquanto eu quiser rimar. Poder fazer perceber que o rap está aqui em Portugal a crescer, mesmo por toda a zona, porque eu não tenho fronteiras. Eu entro onde? Entro e entro pelas primeiras portas. Nunca entro de costas para fugir do outro gangue. A cena é assim, não sei se tu me percebes. Eu ando sozinho, sozinho, sozinho. Eu ando. Eu sou assim e agora... E não parem mais nenhuma vez porque eu estou pronto para dar. É simplesmente o meu feeling que eu tenho que mostrar. Pois acredita, é hora de afirmar. O meu gangue está pronto outra vez para saltar. Talvez para o top, talvez tu me acreditas. Não sei se levas altamente tudo aquilo de que abdicas. É só assim perante os meus tibibi. Acredita, organização não é family. E tudo isso eu só podes é crer. Acredita, nenhum raga mau fino vai me compreender. Talvez possa ser dor de cotovelo. Até lhe arranco até ao último pelo. Sou sinceramente um puro velho. Aguarda, acredita mas não ando numa onda de ressaca. Isso para mim não tem nada a ver com o nadar. Abre o tom a cagar. Ora, não sei se percebes que tem pandemia e não me diz nada. Isso para mim é tudo uma banhada. Realidade, realmente eles não pensam. Porque eles pensam que são mais dedos que alguém aqui na minha zona. Pois acredita, já desbondei boé. Já fui um grande OG perante a sociedade e é pura realidade. Acredita, tem frontalidade. Tens que acreditar na realidade. É só eu sou, aquilo que eu digo é o meu dom. Sou simplesmente aqui para mostrar como é bom. Assim a afirmar, assim para rapar. Dom como eu, saiba improvisar. Não é ninguém como eu, nem é ninguém como tu. Bantu, 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 faz atenção. Vou estar na hora de tu veres aquilo que nunca quiseste e não diria nem compreenderes. Que está-se bem perante ao nosso futebol. É, é seu fudido mas não sei qual é o teu ciclo. Não sei se estás a ver qual é a mentalidade. Dá uma breta a cantar de verdade. Agressivo, o meu estilo quando ataco não aviso. Simplesmente não precisas de ninguém. Está-se bem, mentira está-se mal em Portugal. Já fui de tu ir e diga e sem parar agora sigo. Nasci no meio da confusão de pouca gente do safó. A roubar e a matar, pouca gente se orientou. Sem falar da Babilônia que a mata eliminou. Agora vou dizer como tudo começou. No gueto nasci da barra do tempo fugiu. Desde o momento estou aqui porque no resto me meti. Hoje estou-me a cagar, essa malta não sabe nadar. Eu nasci num puro gueto onde atendi só a roubar. Eu nasci para ver e o pessoal é para matar. A situação é a pior e acha que não vai mudar. Muita droga, me trelinquência como o oito e a giro. E daqui a uns dias a ver de maneira vou fugir. Como a pisau ou na mesma situação. Nesta vida nada muda sem dinheiro na mão. A situação está pior, sempre, sempre na pior. Qual a solução melhor? Qual a solução melhor? A situação está pior, está sempre, sempre pior. Acredita, não sei se és direito ou fazes melhor. Simplesmente gostas é de falar. Mas não vens aqui e nunca na rua querer parar. Tens medo, acredita, não há brochedo. Tudo o que eu te digo a ti vem do puro guero. Mas não é qualquer um que vai sentir o próprio feeling. Quem está comigo e está no sininho. Então daí, sou o próprio rebel bean. Muita gente pensa que eu não faço parte de Letta BB. Fui sim, simplesmente um formador. Chamaram-me em alturas o professor. Não sou não, sou um puro dread. E tento sempre me afirmar para alguém que me percebe. Vocês pensam que isto aqui é puro fácil, não é não. Para mim não passas nada de um impuro ignóbil. Então daí vês de Chernobyl. Pensas que isto aqui para muitas bombas. E não sei se estás a ver-se. É simplesmente desofte-se. A puro dread do meu bairro. Só gosto é de Dilex. É o rimar da fonte. O rimar da fonte. O rimar da fonte. Não é anormal como seja. Não se vai ajudar e apoiar coisas que vão ser contra a própria indústria. A denúncia do sistema passa também por denunciar a própria indústria de discos. Claro, eles não vão fazer isso diretamente. Ou não estão a fazer isso porque os problemas deles não são esses. Se gravam ou se não gravam é denunciar o que se passa no seu bairro e no seu cotidiano. Mas indiretamente, evidentemente, as empresas sabem o que estão a fazer. E por isso é natural que quando um break-up ainda tem letras longuíssimas o que passa cá para fora é não saber nadar. O problema das editoras é mais ou menos o problema de existência do mercado onde há um produto para vender e há pessoas que querem comprar esse produto. As editoras interessam-se unicamente em pôr no app um produto muito alto, mediaticamente bem apresentado para poder ser comercializado e vendido da maneira mais lucrativa possível. Isso acontece com o rap e acontece com todos os produtos que possam vir depois com um fenómeno de moda como o rap tem tentado acertar. A oportunidade para os rapes de rua há muito poucas. Porque, bem, como dissemos há bocado, o rap de rua é mesmo aquele rap, mesmo o rap mais forte. Não tem nada a ver com o outro rap que se faz, tipo, esses grupos, por assim dizer, famosos. Não tem nada a ver mesmo. É rap mesmo mais real. Porque, pronto, nós somos mesmo de rua. E, pronto, estarmos na rua implica nós retratarmos o que acontece na rua, estás a ver? Então, pronto, não dá uma hipótese. É isso porque, por exemplo, as editoras agora estão todas numa onda. Todas querem. Quando se vai gravar um álbum, querem todas, por exemplo, ninguém pode cantar em inglês, nem caverdeano. Pronto, o rap também em caverdeano é rap muito bom. Ninguém pode cantar em inglês, nem caverdeano. E tem que ser só português e não se pode falar sobre o racismo. Eu acho que não está mal para isso, não vale gravar. Também não é só isso. Há cada vez mais editoras independentes, ou cada vez mais subdivisões de grandes editoras, que estão a apostar em grupos, que não têm um discurso suave. Estou a lembrar, por exemplo, de Mind the Gap, está a ver? Não é propriamente um discurso fácil e um discurso suave. Agora, basicamente, as editoras, como todas as editoras norte-americanas, francesas e italianas, chinesas, que estão a lidar rap, o produto tem que ser lucrativo. Para ser lucrativo, tem que obter determinadas regras e há coisas que têm que ser limadas. para ser lucrativo. Para ser lucrativo.